Você deu muitas deixas. Vou pedir uma garrafinha de água depois também. Mais uma garrafinha. Você deu muitas deixas aqui. Enquanto não recebo as perguntas em papel, se alguém tiver alguma indagação, vou fazer uma que tem sido frequente nos nossos encontros. Tem muito a ver com o que você falou, que é essa ideia do ceticismo. Nós fazemos parte de um grupo, eu acredito que esse auditório, em boa parte, seja formado por gente que faz parte desse grupo da política dos ceticistas, vamos dizer assim. É um discurso muito pouco popular, no sentido muito pouco simpático, porque é gente que está preocupada com a gestão. A gente nem chegou no Brasil em um ambiente de economia social de mercado. Nós não chegamos lá, achamos que já chegamos e agora queremos usufruir daquilo que não criamos. E é um discurso que, do ponto de vista aparente, não tem apelo nenhum. E eu sempre ouço, e nós estamos aqui em São Paulo, na capital, em um ambiente sofisticado, estamos falando de coisas sofisticadas, em um país enorme, com diferenças regionais, com diferença de compreensão das ideias, e você fala de bibliografia desse tipo que você falou. É uma coisa bastante sofisticada, com um país como esse, etc. E a coisa que a gente sempre ouve é o seguinte, nos nossos encontros, como é que a gente leva isso para as bases? Como é que a gente consegue comunicar isso para o maior número de pessoas possível, de uma maneira que não seja apelativa, que não seja populista, também do lado direito do espectro? Como é que a gente leva essa mensagem, que é a mensagem do novo, que tem muito a ver com tudo o que você falou, toda a política dos ceticistas, para as pessoas comuns entenderem e transformar isso num movimento, eu não vou dizer de massa, porque não é um termo bom, mas um movimento que muita gente compreende. Porque a política ainda é uma coisa muito rudimentar no dia a dia, nos pequenos grupos, nas cidades, municípios, nós estamos falando de uma coisa muito sofisticada. Eu não quero que você tenha resposta para essa pergunta, porque é difícil, mas você tem muitas ideias a respeito. E esse é o grande desafio que a sua organização tem, entre outros. Olha, eu acho que um partido político, ele é orgânico na medida em que ele representa um processo muito maior do que ele. Um partido político, naquilo que ele deve ter como uma visão de mundo, e não só fisiologismo, como a gente está acostumado a pensar no Brasil, um partido político é uma espécie de ponta do iceberg, de um processo que, como eu dizia, é glacial, como se diz em ambientalismo. É um tempo glacial que está em jogo. E aí você tem que lidar com uma tensão que é a seguinte, ao mesmo tempo que você está fazendo o seu trabalho de formiguinha ali, esse resultado do trabalho de formiguinha vai aparecer lá. Mas ele começa a aparecer agora. A primeira coisa é que, assim, isso que você pergunta como levar adiante, isso já está, isso já começou a ser levado adiante. E o próprio Novo, e pessoas que começam a se interessar por isso no partido ou fora do partido, ou seja, pessoas com as quais eu me comunico e outros colegas que também partilham de uma visão próxima, tem muita gente que pensa assim. Só que essas pessoas não têm mediações, como se fala. Não têm mediações, não têm espaço. Por exemplo, eu tenho um monte de aluno que fez mestrado e doutorado comigo e não arrumam emprego. Por quê? Porque as universidades fecham a porta para eles. Eles não passam em concurso, porque não deixam passar. Certo? Não conseguem... Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ter, e eu sei disso porque eu vejo isso no meu cotidiano, espaços onde esses jovens começam a poder desenvolver trabalhos em cultura, em filosofia, como eu faço, literatura e tal, que é identificado com esse universo. Por quê? Porque eles encontram um acolhimento institucional. Então, assim, eu lembro, algum tempo atrás eu estava em um evento de empresários, grandes empresários, e chegou uma hora que eu virei para eles, na hora das perguntas, alguém me perguntou uma coisa, e eu falei assim, é o seguinte, você vai ter que meter a mão no seu bolso. Se você não quer, se você acha que tem que ter jovens e pessoas que desenvolvam um Brasil diferente, sejam capazes de se formar, você vai ter que apoiar essas pessoas. Eu me referia aos grandes empresários lá. A discussão era sobre centros culturais, especificamente. Porque os centros culturais no Brasil são quase todos financiados por grandes empresas, mas todos reproduzem um discurso de esquerda antiliberal. Todos. Muitos de vocês aqui sabem muito bem o que estou dizendo. Todos. Revistas, todas reproduzem um discurso antiliberal, apesar de serem instituições inseridas na sociedade de mercado. Por quê? Porque no Brasil isso é marketing. No Brasil só não. Isso é marketing. Então, Christian, esse processo já está em curso. A gente já tem primeiros sinais dele. Então, não é... Porque eu falo que quando é glacial, não significa que não dá sinais antes. E isso daí é assim. Isso funciona. É fundamental, eu acredito, a existência de um partido que acolha esse processo de uma forma organizada, motivada, militante, certo? Mas... E que seja representante, na realidade, de um movimento muito mais capilar, às vezes não tão visível, mas que começa a aparecer na mídia, certo? Por exemplo, a Faculdade de Jornalismo é uma faculdade produtora de amantes de Cuba, certo? Mas já tem um ou outro que começa a... Por exemplo, outro dia eu conversava com uma jornalista da Veja, uma menina que já não é mais estagiária, mas ainda é uma menina, e ela dizia que ela perdeu amigos porque o sonho dela era trabalhar na Veja. Perdeu amigos. Não falo mais com ela. Como? Trabalha na Veja? Você não deve ser uma boa pessoa. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, esse processo é um processo lento, capilarizado, significa a escola que o teu filho vai, é o financiamento que se faz nos centros culturais, a organização de um partido dessa ordem, discussão nas redes sociais, hoje facilita isso daí, por conta das redes sociais, ou seja, é a apresentação de intelectuais, como se fala em publicidade, de fazedores de opinião, que saem, como eu e outros, que vêm fazendo isso, e aí, o que acontece? Por exemplo, o que se sabe hoje? Os cadernos de cultura, eles são normalmente todos de esquerda, porque normalmente quem lê isso é gente que acha que é de esquerda, porque acha que ser de esquerda significa o que você espera de uma pessoa honesta e virtuosa. É mais ou menos assim, quem é honesto é fiel ao marido e à mulher e é de esquerda. Entendeu? Quer dizer assim, é um pacote de virtudes básicas que uma pessoa deve ter. Mas você já começa lentamente, essa é uma discussão, por exemplo, que vai parar, quer ver um exemplo concreto? Vai parar na discussão de quem vem na Flip. Quem vem na Flip? Na Flip. Quem vem na Flip? Quem vai? Vocês devem ter ouvido falar, alguns de vocês, o que aconteceu ano passado com um colega meu da Folha, o Demetrio Maioli, numa feira literária em Cachoeira. Não aconteceu comigo, apesar de que eu recebi um monte de e-mails de pessoas se congratulando, se sensibilizando comigo, mas não aconteceu nada comigo, na realidade. O que aconteceu foi com ele. É que a Flica, feira literária de Cachoeira, lá na Bahia, é uma cidade muito bonita, no interior da Bahia, no Reconcavo, antiga, parecida, tipo Paraty, tipo Ouro Preto, essas coisas. Tem uma feira literária importante, e eles cancelaram a minha mesa, que era a última mesa na noite, e era a última mesa, e eles fizeram fechada para o canal de TV, com medo do que tinha acontecido na mesa do Demetrio Maioli. E a nossa mesa era eu, em francês, sobre amor na Idade Média. Era um papo super cool. Eu estava na Flip, lá, a fim de discutir amor na Idade Média. Sabe, só amor no coração. Então, textos medievais, sobre amor e tal. Mas a mesa do Demetrio Maioli era uma mesa que discutia aquilo que ele chama de neo-índios. E eu tive a oportunidade de ver isso acontecer na virada do ano de 2012 para 2013, em Loco, no sul da Bahia, que é grupos, que tem uma universidade no sul da Bahia, que vai reconstituindo a identidade de indígenas e reconstituindo a tomada de terras indígenas que supostamente pertenceu a lá atrás. E tomaram uma propriedade específica, que eu conheço o dono e tal. E eu, por acaso, estava lá perto na época. Então, o Demetrio estava falando disso na mesa. E aí invadiram a mesa dele, jogaram a cabeça de porco, cortada, sangrando em cima da mesa. Ou era outro bicho, que eu não sei qual era, mas é um tipo assim. E começaram a dançar e fizeram uma espécie de ritual na frente. E interromperam a mesa e suspenderam a mesa com medo. Esse é o tipo de coisa, quer dizer, você tem um aquamento muito importante e na medida em que isso é noticiado, tem gente que discute isso, as pessoas vão falando, quer dizer, o processo, o Christian, ele já está em curso. E um dos sinais que ele já está em curso é a violência do segundo turno. Esse é um sintoma que ele está em curso. Por quê? Porque esse grupo que fica tentando dizer que todo mundo que não concorda com ele é torturador, que todo mundo que não concorda com ele é alguém contra criancinhas, contra mulheres, contra gays, contra minorias de todos os tipos e não sei o quê, você é contra a criação de cidadãos que têm mais direitos do que outros. Não importa se é palmeirense, corintiano, são paulino, santista, pouco importa. Mas, assim, que ficam querendo jogar essa pecha sobre essas pessoas, quer dizer, o que está acontecendo... É a patrulha, que se chamava nos anos 60 de patrulha. A patrulha de um outro jeito. E é violentíssima. E ela está muito violenta, inclusive em faculdades, ela está muito violenta. Eu conheço muitos jovens por várias faculdades do Brasil que se organizam e vêm se organizando e tentando e começando a fazer frente a isso, apesar de que o movimento estudantil, todo mundo que fez sabe como é, o movimento estudantil sempre primou por ser um movimento autoritário. Todo mundo sabe, quem já fez sabe. O negócio era devaziar a Assembleia para votar entre vocês, entre nós, amigos. Sempre foi assim. O movimento estudantil sempre foi uma coisa desse jeito. E as festas, que eram fundamentais também. Mas, assim, o embate vai ficando violento? E aí tem muita gente que fala, não, mas foi muito ruim, o debate é muito baixo, o debate público sempre tem uma tendência a ser um pouco pobre, porque o debate público é como uma Assembleia, então você tem que falar frases curtas, repetir as ideias, e mídia é assim mesmo. Você não pode esperar um doutorado numa discussão de mídia, quando a mídia é impressa é um pouco melhor, mas televisão e rádio, televisão é a pior de todas, é pior que rádio. Em rádio você consegue ser mais profundo do que em TV. TV é a pior de todas, é a mais difícil, a mais complicada, você entra na sala da pessoa, ela tem a impressão que você está lá dentro. Por isso que é normal, acontece com muita gente, você encontra alguém que você conhece da TV, você fala com ela e aí você toma susto quando ela não te reconhece, porque você tem uma intimidade com ela. E aí você vai e fala, a pessoa te olha assim, você não me conhece, é verdade. Então TV tem, isso daí dificulta a conversa, tem aquela história de quem está na casa da família e está todo mundo sentado, é complicado. Mas eu estou dizendo isso porque então o debate público é difícil mesmo, o debate no segundo turno, ele tem baixaria e você tem que evitar a baixaria, tem que fugir da baixaria, mas é um sinal de que o grupo que tem dominado o espaço cultural e político no país e pode ficar há muito tempo se a gente não se mexe, eles estão começando a perceber que tem gente educada, culta, capaz, com coragem, sem medo e que está peitando eles. E aí eles começam a querer chutar canela, xingar, falar mal.